Abertura 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 Embranto L'校e Aê, ganhei! Aqui tem um voto de louco! Todos aqui em Coríntia, devem vir essa calça! Vamos esperar! Vamos, pessoal! Vamos, Romilé! Romilé! Oh, não! É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira! É aqui no golo! É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira! Vamos, Romilé! Vamos, Romilé! Vamos, Romilé! O que é isso? O que é isso?